O Cleitinho fez a passagem de Nilson, ele não deu, largou a goleira, mais um, mais um, mais um, mais um! Gol! Sampaio abriu a porteira, abriu a porteira, Thiago, Thiago é o quinto gol do Sampaio, o segundo dele do jogo. Agora o Helder colaborou, o chute do Cleitinho, o Fábio Brás não chegou, e o Thiago, grandalhão, esperto, chegou firme, primeiro na bola. A goleada é total, tudo, mas tudo por conta de emoção para a torcida do Sampaio Correia. Sampaio, um, dois, três, quatro, cinco, Brasiliense, um!